Oi e se você pudesse criar vídeos automaticamente para qualquer rede social você já é no Instagram Tik Tok Kawaii YouTube shorts também ou qualquer outro que você imagine aí nesse vídeo vou mostrar para você como que você pode criar vídeos automáticos agendar eles trabalhar sei lá uma hora por dia e ter vídeo sempre funcionando ainda vou te mostrar uma forma de ganhar com isso beleza então se você tem interesse em aprender isso aí assistir até o final aí o que que acontece né trabalhar com rede social YouTube ou outras redes sociais é muito legal mas dá um trabalho danado dependendo do estilo de vídeo que você fizer o pior de tudo é você ter que fazer um vídeo editar fazer roteiro e tal mas alguns nichos te permitem trabalhar aí com coisas bem simples tá aí muitos deles pegam muitas visualizações é o que eu vou te mostrar aqui agora na minha tela você quer aprender a criar um canal no YouTube não sabe como fazer isso eu vou deixar aqui também um curso gratuito aí que te ensina a criar um canal no YouTube do zero mesmo que você seja um completo iniciante beleza passa lá para você conhecer e faz seu cadastro você vai receber as aulas no seu e-mail Lembrando que o e-mail pode cair na pasta spam promoções então procura lá porque você precisa desse meio para assistir as aulas beleza Olá compartilhar minha tela com você que eu tô aqui com um Tik Tok aberto deixa na verdade esse aqui Tik Tok ela escrever frases do amor são vídeos muito simples que pegam muita visualização aqui na plataforma Tik Tok né formato de vídeos verticais algo que é uma tendência atual que a gente tem que aproveitar para fazer conteúdo de forma mais simples e com isso viralizar mais rápido né aqui temos vídeos que são musiquinhas e frases ó vou ficar nesse aqui ó 2 milhões de visualizações o vídeo nada mais é do que a frase uma frase longa e uma música no fundo e a cena repetida vídeo curtíssima né que você como você viu segundos será 20 segundos 10 segundos nem contei a maioria deles são na mesma pegada muitos pegam muitas visualizações a um milhão de visualizações 733 mil 1 milhão e quatrocentos 2 milhões e novecentos então é um nicho muito poderoso tá se você for estudar aí qualquer curso de marketing digital não precisa ser o meu pode ser qualquer um você vai aprender que os nichos mais poderosos do mercado são os nichos que estão relacionados a relacionamento saúde ou dinheiro né e o relacionamento é um nicho desses poderosos aí tá aqui você tem muitas oportunidades antes de te mostrar como que você vai poder criar vídeos em massa para poder postar no Tik Tok ou no YouTube shorts ou no kawaii lembrando que eu tô te garantindo que isso funciona ou te garantindo que isso vai ser uma técnica que o YouTube vai monetizar o seu canal porque o próprio YouTube tem uma política que ele fala lá é não permitimos vídeos criados em massa ou com sequência não sei como é que eles falam mas sei que basicamente eles falam que não permite que você monetize conteúdos que sejam criados por automações então você tem interesse de usar esse conteúdo para monetizar um canal tira de letra aí essa ideia porque não vai ajudar você em nada tá mas vou te mostrar outra forma de ganhar com isso além disso você ainda pode usar as outras redes sociais como por exemplo o Instagram rios e o Tik Tok aí né eu falei que são redes sociais tem muito tráfego e sim o YouTube você ainda pode usar também mas não para monetização de visualizações só por muita sorte você conseguirá monetizar dessa forma tá bom vamos lá deixa eu arrumar câmera aqui beleza então já entendeu né nesse caso aqui o exemplo que eu tô dando são frases de amor você poderia colocar frase motivacional lá se você clicar aqui ele te dá outras ideias fase de amor casal amor carinho de amor para namorado amor profundo então são ideias aí que as pessoas pesquisam se o Tik Tok tá tá te sugerindo isso aqui é que você pode usar isso aqui com essas sugestões tá bom lembrando que eu tô sempre falando de YouTube aqui nem hoje eu tô falando Tik Tok porque isso porque a estratégia ela é universário funciona em qualquer outra plataforma aliás o próprio Facebook tem a versão rios do Facebook lá né você pode fazer também por Facebook Beleza então é a estratégia usar aí vídeos criados em escala né com muitos vídeos aí para isso você vai precisar do canva tá aí o canva prova se você não tiver o canva prova você não consegue fazer a forma que eu vou mostrar aqui tem outras formas que você consegue fazer mas tem um canva Pro não dá para fazer vamos ver aqui como que se cria esse tipo de vídeo aqui lembrando que o carro cava pronto deixa testar né você pode colocar o cartão de crédito vai testar por 14 dias 30 dias não sei se você não quiser depois você pode cancelar e você não será cobrado por isso então sim qualquer um que tá assistindo esse vídeo consegue usar essa estratégia tá bom e que eu fiz eu vim aqui no chat GPT escrevi para ele pedir para ele escrever para mim assim cria para mim uma tabela com 30 frases motivacionais pode ser 20 pode ser 10 quantos vídeos você quiser criar de conquista amorosa e coloque uma resposta separadamente como assim uma resposta separadamente a prefazer ser uma frase do lado uma resposta do outro faz do lado a resposta do outro ou você pode falar para ele só fazer uma tabela com um x quantidade de vídeos e só com uma uma linha né aí você vai poder usar também essa essa frase aí aí lá no Tik Tok como eu sei para vocês você clicar aqui ó frase de amor para o namorado primeiramente qual seria a forma de ganho né que você vai usar para trabalhar com esse tipo de produto aqui você pode lançar um produto seu de relacionamento estudando aí na internet o próprio chat GPT pode criar para você um produto relacionado à demanda das pessoas criar e-book com chat GPT se você não sabe fazer isso você comenta aqui embaixo que eu tento fazer isso que é bastante pessoas pedindo isso aí eu tento fazer um vídeo ensinando como que cria um e-book um produto digital usando o chat GPT tá não é o tema dessa desse vídeo aqui então eu vou fazer vou te dar a ideia você pode usar o chat GPT para criar esse conteúdo aí para você lançar com o produtor ou você pode nas plataformas e se afiliar um produto de relacionamento geralmente tem relacionamento do público masculino e do público feminino no caso aqui a gente vai divulgar um de relacionamento feminino beleza e esse produto que eu vou colocar para divulgar aqui se você quiser se afiliar eu vou deixar também na descrição aqui que é um produto meu tá bom você vai ganhar 50% de comissão se você quiser você quiser divulgar e se você não quiser você lança seu produto você procura outro em outra plataforma que é a mesma coisa e esse link você colocaria aqui no perfil do Tik Tok tá bom vou entrar no meu Tik Tok lá para você ver ó é o meu Tik Tok de marketing digital tem aqui o link da bio tá vendo esse link da bio aqui é o link que você vai por seu link de produtor afiliado do que você tiver divulgando é porque a ideia é você chamar aí sempre para o para pessoa conhecer o link da bio e tal e por aí vai beleza vamos fazer aqui ó vamos lá no Tik Tok na na parte aqui que ele sugere para o namorado né que é o tema do nosso vídeo que é um milhão e seiscentas mil dois milhões e cem mil dois milhões então as pessoas gostam desse tipo de vídeo aqui né um milhão e oitocentos dois milhões e setecentos então vamos pegar isso aqui e tentar falar puxar GPT de novo vai criar uma tabela e para mim uma tabela com sei lá 20 frases de amor para o namorado né para o namorado vamos ver se ele queria dessa vez aí vai criar 20 frases vamos colocar assim ó vamos criar uma tabela vou meditar essa aqui ó uma tabela com 20 frases motivacionais de amor para o namorado vamos ver se ele aumenta o tamanho da frase né para ficar maior Zinho beleza ele tá criando para mim os 20 vídeos criou a gente já tem aqui o que a gente precisa né se você quisesse fazer um em cima ou embaixo igual eu mostrei da outra vez ficou assim os meus vídeos ó vou mostrar para você na pasta aqui agora os vídeos tá vendo isso aqui é são todos os vídeos que eu criei com o campo ó vou clicar aqui vou dar um Play e E aí o caso eu peguei uma musiquinha no YouTube ficou a mesma música todos os vídeos mas os vídeos eu mudei eu vou mostrar como é que você faz isso aí para não ficar assim muito pequeno a frase para segurar a retenção das pessoas eu vou falar para ele diferente eu vou clicar em editar aqui e crie uma uma resposta separado ao lado igual eu falei lá em cima lá como é que eu falei eu falei coloque uma resposta separadamente né separadamente para ver se ele crie de forma dupla né uma tabelinha que tem do lado do outro lá aí fica maior quanto maior a frase mais segura a retenção das pessoas para o vídeo poder durar alguns segundos pelo menos por uma frase pequena pessoa raça para cima você não ganha retenção e não consegue vender com isso beleza ele tá criando aí vamos lá no canva vou vir aqui aqui no canva como eu disse esse canva aqui é o pro né o que é pago lá você vai clicar aqui em create design e vai escolher esse negócio aqui que tá a minha câmera tá na frente custam size é tamanho personalizado clicar aqui e vou escolher 1080 por 1920 beleza aqui ó você pode escolher um gradiente aqui aqui no da gente sem o e né um elemento é o gradiente aí tem vários gradientes aqui é esse aqui que vai esmaecendo eu gosto dele eu clico aqui ou da cor dele você coloca a cor que você quiser fazer essa ela rosa beleza deixa aí depois a gente a gente e aqui ó no próprio na própria pesquisa você pode escrever coisas relacionadas a namorados e clique em vídeos vai aparecer vídeo sobre isso você não apareceu que você quer você coloca inglês tá logo sei lá amor no que vídeo vai aparecer alguns aqui ó a isso aqui já é legal vou clicar aqui ó vai aparecer o vídeo lá vou apertar o botão direito do mouse e colocar configurar vídeo como background aí já apareceu aqui o vídeo e esse gradiente que a gente escolheu aqui ó eu vou rodar ele aqui e deixar ele embaixo aqui ó para ele esmaecer assim ó beleza ficou assim você quiser você pode ainda duplicar ele e chegar aqui em cima inverteira flip vertical na verdade eu coloquei horizontal né flip vertical horizontal mesmo é que eu tinha girado aí aí ficou com esse efeito rosa aí vou deixar um espacinho para me dar play no vídeo ali beleza é que você pode colocar um texto aqui ó você pode escolher o tamanho do texto por aqui ó colocar aqui 65 branco né com sombras o efeito que você escolher aqui vai ficar em todos os vídeos tá então já capricha nesse aqui porque você não precisa mexer nos outros e eu vou escrever aqui por exemplo top e vou criar outra frase aqui opa colocar rodapé que vai top e rodapé colocar aqui também com 65 eu falei opa coloquei gigante negócio 65 e aqui ó como você tá trabalhando com Tik Tok ele tem muito de os menus do Tik Tok aqui embaixo aqui então evita colocar muito muito lá embaixo assim porque fica difícil das pessoas lerem tá bom coloca e fica assim mais um cantinho um mais para a esquerda outra você tem as frases aí de forma personalizada nesse caso que eu vou por no meio mesmo top e rodapé deixa eu escrever direitinho que isso não ficou com o inglês e português então aqui é o top e rodapé aqui você pode escolher a fonte também ficar a fonte aqui do negócio qualquer coisa que não pode a internet cair no meio do vídeo né que aí não funciona aí só não beleza top e rodapé agora você vai vir aqui nos aplicativos vai ter um aplicativo que chama não sei se você vai dar em português o meu chama book creator beleza seria criação em massa ou algo desse tipo assim no português eu não sei exatamente como tá escrito aí você vai clicar nele é que você tem entrada é a antes de você fazer isso você já faz a chamada para ação beleza chamada para ação recomendo que você coloque em cima que você colocar embaixo vai esconder aqui nas legendas do Tik Tok ou do YouTube das outras redes sociais aí para fazer a chamada para ação vamos aqui nas fotos fotos não é gráficos né só achar um bom aqui retângulo colocar esse aqui eu posso colocar essa coisa aqui não sei que não dá para esticar tem que ser outro retângulo aqui tá bom pode colocar em cima tentar de uma cor mais forte colocar sua chamada para ação e como é um negócio voltado a mulheres né vamos colocar uma chamada aqui relacionada ao produto vou diminuir aqui até caber naquele espacinho ele clicar aqui eu vou colocar uma cor que tem a ver com o perfil aqui né posso essa fonte que tá boa aí fica isso aqui em todos os vídeos você ainda pode vir aqui também aí diminuir um pouco a opacidade aqui para não ficar tão feio vamos clicar no branco então que o branco ficou melhor do que o rosa beleza agora sim eu vou vir aqui no book creator vou clicar em enter data manual né entrada de dados manual vou clicar em clear table vou apagar a tabela ela fica desse jeito você vem no chat GPT na parte que ele criou para você as coisas aqui ó copia do primeiro até o último lá beleza o último deu paulo eu vou colocar só até o penúltimo voltar no câmbio eu vou colar opa vou colar os dados colei vou clicar em don aí como que faz agora para aparecer e gerar os vídeos né você vai clicar aqui nesse topo aqui ó botão direito vai colocar aqui ó link né não apareceu para mim por causa disso eu vou ficar aqui de novo no book creator volta aqui ó vamos colar de novo aqui ó você tem que colocar o nome dos cabeçalhos tá topo e aqui ó da pé então se você não fizer isso aí não vai aparecer opção para você eu vou clicar aqui em ok agora esse botão direito conecte datas cachorro vai ser o mascote desse vídeo aí beleza vou ficar no topo e aqui no rodapé eu vou clicar com o botão direito conecte data rodapé aí ele fez essas aspas aqui eu vou clicar em continue para ele vai dar essa opção de gerar para mim 16 páginas vou gerar 16 páginas ele vai gerar 16 páginas iguais porém com a frase diferente beleza então todos vão ver com a chamada para ação lá todas as frases diferentes que você vai olhar você vai olhar só se nenhuma delas extrapolou o tamanho da margem do vídeo né a maioria vai dar certo como você viu sem crise sem problemas beleza agora eu vou vim aqui no YouTube vou pegar uma música deixa eu ver o que que tem aqui nos gênero clima romântico vamos ver o que que tem aqui nesse negócio uma musiquinha que não tem direitos autorais beleza o legal aqui dessa dessa automação é que você vai usar uma música só porém a música vão ter partes né e cada parte dela vai aparecer em um vídeo diferente também acabar que vai ficar um pouco diferente as músicas e aqui ó para você chegar nisso aqui você entra no estúdio de criação do YouTube clica aqui no aqui no biblioteca de áudio beleza não expliquei como chega aqui né vamos lá ele abriu do lado aqui eu vou colocar aqui ó upload áudio upload files colocar aqui o meu áudio que está no download esse aqui ó abrir vou guardar ele subir o áudio você pode arrastar aqui tá linha do tempo eu acho que não deu certo aqui porque adeus senhora essa coloca ele aqui para rodar durante os vídeos aqui beleza se eu clico caso não desce aumenta aqui ou vem aqui outra música né vou ficar aqui nessa outra que eu vou arrastar lá beleza tá aqui coloquei músicas do começo ao fim aqui e agora a gente só precisa trocar o vídeo como que troca o vídeo você vem aqui no próprio canal como eu disse né você vai clicar no vídeo dois clicar aqui na elementos e de novo lá é logo né que eu tinha escrito que ela ó clicar em vídeos eu vou pegar outro vídeo vou colocar lá se arrasta o vídeo para lá e perto botão direito replace background pronto é outro vídeo eu vou no terceiro coloca lá replace background ou no quarto replace background caso algum deles ficar muito por canto assim você clica duas vezes a raça para cá para ficar melhor vamos no quinto replace background aí sempre vai ficar com efeito em rosa né para dar um uma uma certa padronizada no que você tá fazendo e vai ser vídeos diferentes todos eles vou ficar aqui replace background todos esses você faz isso aí se você quiser fazer 300 vídeo dá para fazer 300 vídeos só que aqui vai ter que trocar o fundo dos 300 beleza aqui ó ficou muito branco eu vou colocar os corações ele vai para cá beleza fazer aqui os próximos beleza depois que você trocou todos os fundos aqui dos vídeos você ficou com vídeo diferente frase diferença acabou que você criou um conteúdo aí rapidamente você criou 16 conteúdos no meu caso aqui é né eu pedi para criar 20 ele travou no meio caminho e eu copiei 16 desse lá mas tudo bem a gente pode fazer mais depois é só clicar aqui agora em download né vamos ver só se tá funcionando é isso mesmo download aqui você vai escolher download todas as páginas vai marcar isso aqui e vai marcar essa opção aqui ó download páginas em arquivos separados isso aqui ó beleza para poder cada vídeo vim em uma página por isso que tem que ser o cavar próximo aí ele permite essas coisas aqui ter vídeos ilimitados ali vou clicar em download é só aguardar e fazer o book aqui né ele vai fazer o download do arquivo depois você vai estar lá que o seu Tik Tok no computador para fazer isso mais rápido coloca Tik Tok é no caso na loja né loja Windows vai você vai na Microsoft se você tem um Windows você tem um Mac você acha o a loja de aplicativos do Mac e instala o Tik Tok do PC Tik Tok agora tem uma versão de PC escrever Tik Tok aqui ó a internet tá meio da Xuxa falar só clicar aqui em instalar beleza eu baixei mesmo a versão executável do Tik Tok eu não vou instalar esse aqui aí quando eu baixei a versão executável ele jogou aqui nessa tela vídeo programado tá vendo aí vou clicar aqui eu carregar outro vídeo eu vim aqui no deixa eu ver se eu volto aqui ó home eu vou clicar lá em carregar esse aqui ó porque eu baixei lá vou clicar em carregar aí ele abre uma aba do lado ali ó no navegador aí no navegador você verifica sua conta tá aqui em cima e coloca aqui ó selecionar o arquivo você vai lá na pasta né o meu tá baixando ainda como eu já tenho da outra leva que eu fiz antes de mostrar esse vídeo para vocês já tem os vídeos aqui vou colocar aqui namorados só para ter um nome diferente mesmo vou clicar em abrir e aqui no próprio chat GPT antes de eu fazer isso aqui com vocês eu pedi para ele fazer isso aqui também ó crie uma descrição otimizada para se o no Instagram é Tik Tok para cada um deles então ele fez uma descrição otimizada para se o Tik Tok a no caso é o vídeo 7 vou copiar aqui vou voltar ali onde eu tava deixa eu fechar aqui a gente dá essa legenda vou colar a legenda aqui a gente dá algumas hashtags você pode olhar as hashtags aqui ó é coloquei amor em tudo aqui né que as hashtags que são relevantes para isso aí tá público vídeo como eu tô postando alguns vídeos programados vou colocar aqui programado vídeo programado aí já tá baixando para meus vídeos aqui aqui ó vou colocar para o dia 13 e 14 dia 14 às 8 horas da noite tá bom 8 horas em ponto é 14 horas em ponto vou colocar programar carregar outro vídeo vou ficar aqui eu vou sempre renomeando tá bom morados amor colocar os nomes assim para poder ter a ver com o negócio vou ficar aqui em abrir vou lá no chat GPT e pego a próxima descrição para variar ele travou aqui na descrição mas a gente pode gerar de novo lá vou colar você vai começa a digitar as hashtags aqui ele começa a sugerir para você tá bom amor para vida toda beleza as quatro hashtags tá bom vou clicar aqui em programado vou colocar dia 15 às 11 horas da manhã aqui que eu vou porque é o horário aí que o pessoal tá online né vou clicar em programar e assim você vai poder programar um dia só você trabalha você tem vídeos todos os dias aqui se você colocar vou voltar aqui no Tik Tok perfil aqui ó se você colocar link na sua bio na bio né visualizar perfil editar perfil é que você pode configurar o seu Tik Tok para ser empresarial né lá no celular você consegue nas configurações configurar ele para ser empresarial aí você vai poder colocar link na bio aqui com isso divulgar o seu produto né que você trabalhar aí como eu disse tá bom como eu disse eu vou deixar para você fazer aqui um produto para você se afiliar se você não tiver produto sobre esse nicho aí você pode também fazer em outros nichos tá eu já fiz outro vídeo falando aí sobre YouTube nesse nicho aí de amor frases motivacionais sobre namorados e tal tá aqui no card também esse vídeo para você aprender mais sobre ser no caso outro vídeo é sobre YouTube mesmo tá esse aqui é para você criar vídeos em massa como eu disse infelizmente se você fizer isso aqui para o YouTube você pode ter o canal derrubado porque criação em massa no YouTube não é permitido para monetização mais para a filiação pode dar certo para você ganhar aí sem precisar aparecer criando vídeos uma vez só tá bom com links na bio sempre sempre chamando links na descrição no caso do YouTube no caso do Tik Tok Instagram links na bio beleza eu tenho treinamento Tik Tok também que tá aqui embaixo tem treinamento por lugar sobre YouTube e aqui na tela mais vídeos para te ajudar aí mais no marketing digital passa aí para você conhecer e aprender mais aí sobre como você pode ganhar dinheiro utilizando vídeos na internet beleza valeu galera até o próximo vídeo